O que eu quero de um certificado digital? Eu quero dar adeus à papelada, assinar meus documentos pelo celular ou qualquer dispositivo, sem a burocracia dos cartórios. Quero fazer acesso via certificado digital sem precisar levar um token ou smartcard aonde eu for, acompanhar meu histórico de transações em tempo real e ter acesso ao meu certificado, mesmo se perder meu smartphone. Eu quero a segurança de ter as minhas informações criptografadas em servidores confiáveis e obter esse certificado de forma rápida, econômica e sem burocracia. Eu quero a solução ideal, prática e 100% segura. Eu quero NeoID, seu certificado digital em nuvem, disponível a qualquer hora, em qualquer lugar. Eu quero a procurar ciência de executiva, enquanto praticamente do 되어 no período de ser automátivo, eu quero a doctor em quando eu deixo vous encerre. Eu quero a procurar ciência de principal. de 말씀� NATIONAL. Eu quero a procurar ti para a marca. Eu quero a parecer 1 vídeo,